Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQJU Games Curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então falou ai pessoal, isso foi o QQJU Games Se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima Música 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 Música